Homem ocupado, homem dedicado à medicina, a curar aqueles que estão doentes, mas que já foi da bola, já foi da nossa área, foi jogador do internacional. E quando eu li a sua história, eu fiquei fascinado, porque eu lembrei do meu irmão, hoje consagrado médico hematologista em Ribeirão Preto, o Dr. José Bernardes, me lembrei de outros profissionais da bola que foram para outras atividades profissionais, a medicina é um pouco mais raro, Afonso, grande meia do Botafogo do Rio de Janeiro na década de 60, era um craque da bola, um rebelde da bola. Obrigado.